Chocar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem babado lá, chiclete, ae, pivética Olodungo, peloto, do Iosmar Timbalada no gueto Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão No maior frio do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacudido na poeira do porão Balance a corda-bamba Eu pendurei e a galera sai do chão Eu quero vir! Quebra, 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 quebra O asa, o asa chegou O asa chegou O asa bobou O asa voou O asa pirou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa É asa Quebra, 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 quebra Branca aqui do lado também Saudade de vocês A energia boa A nossa grande terra A nossa grande salvador Eu vou arrasar Me desce Vou me jogar Por um lugar 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 Vem babado lá Ivetica Dodô e Osmar Timbalada no gueto Vamos decolar Sentir um fogo No maior trio Do planeta Vamos embora agora Faço tudo pra te dar Meu grande amor Sacude toda a poeira Do porão Balancei a porta Bamba Eu pendurei Eu quero ver a galera Todo mundo Quebra e quebra e quebra e quebra e quebra e quebra e o asa e o asa e o asa chegou O asa chegou O asa bombou O asa voou O asa pirou O asa agitou Por isso eu... Deixe o corpo quase nu No tempero da paixão Na salada de chuchu Teu suor é ófuro Alfazema de entender Churrasquinho de miau Cafetinha pra beber Tudo isso é bom Quando o asa passa Todo mundo O asa arreia 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 Cheio de graça Vem do Bucujê Vem do Arraial Vem lá de Noronha Vem país natal Vem de Itacaré Vem do Carnaval Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Tudo isso é bom Vem do Carnaval 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 Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu o vale-night, eu consegui meu vale-night Vem curtir agora o novo lance, a galera pirou Quem tá solteiro, continua solteiro Quem tá casado, continua casado Quem tá ficando, continua ficando Mas o vale-night é um direito do povo Viva a liberdade, galera Encontrei a solução pra essa agonia Peça o seu vale-night, caia na folia Ela me deu o vale-night, eu consegui meu vale-night Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou Ela me deu o vale-night, eu consegui meu vale-night Vem curtir agora o novo lance, a galera pirou Ela me deu o vale-night Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou Eu andava todo estressado, agora a coisa mudou Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto